A ASUS anunciou seu novo notebook Expertbook B3 DataShelbrick. O dispositivo do tipo 2 em 1 é capaz de servir um notebook ou tablet. Ele é equipado com chip Snapdragon e possui um teclado destacável, permitindo que o usuário tenha mais disponibilidade e praticidade com o uso do dispositivo. O Expertbook B3 utiliza o sistema ou chip Snapdragon 76G2, chip da Qualcomm para notebooks. Esse soque da fabricante americana conta com 8 núcleos de CPU Creo 468 Cortex-A76, capaz de operar até 2,55 GHz de frequência. Já a sua GPU utiliza a tecnologia Adreno, de propriedade da própria Qualcomm. Ele é equipado também com até 8 GB de RAM e possui 128 GB de armazenamento. O sistema operacional é o Windows, fazendo o notebook o primeiro a operar o S da Microsoft com o chip de arquitetura ARM. E como falar dele, o notebook 2 em 1. Ele vem com display touchscreen. No caso do Expertbook B3, a sua tela conta com suporte a armazenamento integrado para caneta estilos, facilitando o uso do dispositivo em modo tablet para anotações, desenhos e outras atividades. O seu design adotado traz um teclado removível, ao invés do tradicional display que gira 180 graus, para dar mais mobilidade ao usuário. Além disso, o Expertbook B3 possui um webcam traseiro e outra frontal. A localização da câmera frontal usada na chamada de vídeo é na borda lateral. Além disso, ele é voltado para o segmento profissional. O novo Expertbook chega por 599 dólares, cerca de 3.100 em conversão direta. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou!